E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Final de semana prolongado pela sexta-feira santa e também pela Páscoa. De tempo de aproveitamento, principalmente sábado e domingo. Quinta-feira e sexta, ainda com muitas nuvens. Em quinta-feira, podendo chover, principalmente à tarde. Tem uma alta pressão no Oceano Atlântico, que joga nuvens. E tem essa nebulosidade toda, que desce do centro-oeste em direção ao sudeste. O Vale do Paraíba, o nordeste paulista em direção a Minas Gerais e todo o litoral de São Paulo. Principalmente o norte, com muitas nuvens na quinta e na sexta. E podendo chover a qualquer momento, principalmente à tarde. Já no sábado e no domingo, períodos de aproveitamento e temperaturas mais elevadas vão subindo. As noites vão sendo menos frias, fresquinhas, como está acontecendo. E vai esquentando mais durante o dia, até o domingo, quando fará bastante calor. Um abraço a todos. Um abraço a todos.